Vou mostrar para vocês como ativar e desativar as compras por aproximação do seu cartão de crédito Porto Seguro. Vou mostrar para vocês onde você achar essa opção para ativar e desativar as compras por aproximação do seu cartão. Mas antes de tudo, peço para você se inscrever, deixe um like no vídeo para ajudar o canal. Já na tela inicial do aplicativo Porto Seguro, você vem aqui em atalhos, você vai clicar em mais. Vai abrir mais opções, você vai puxar a tela para cima, você vai procurar a opção bloquear e desbloquear, você encontrou a opção bloquear e desbloquear, você vai clicar em cima. Nessa tela você vai clicar na opção configurações do cartão, você vai clicar em cima. É nessa tela que você vai ter a opção de ativar e desativar as compras por aproximação do seu cartão. Por exemplo, essa opção, eu estou circulando para vocês verem compras por aproximação. Essa é a opção. Quando está azul essa caixinha desse jeito, é porque está ativada. Quando está azul, é porque está ativada. Para desativar, você vai clicar em cima. Pronto. Ficou branco assim? É porque está desativado. Está do branco? Está desativado. O seu cartão não aceitará compra por aproximação. Você chegando nessa tela, está branco essa opção. Para ativar, você vai clicar em cima. Se abriu essa guia, você clica em fechar. Pronto. Já está ativado. Estando azul, é porque está ativado. O seu cartão aceitará compra por aproximação. Abriu essa guia, você clica em fechar. Muito simples. Estando azul, é porque está ativado. Estando branco, é porque está desativado. Dúvidas, deixe aí nos comentários. Se você conseguiu ou não conseguiu, deixe aí nos comentários. Então é isso pessoal. Eu espero ter ajudado. Se inscreva no canal. Deixe um like no vídeo. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.